Olá, meu nome é Renan Arnon Romano, eu sou doutorando do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, no Campo São Carlos. Hoje eu estou aqui para apresentar uma aula, a primeira aula sobre teoria de fluorescence lifetime image microscopy, que é o que a gente chama de FLIN, certo? Nessa aula eu vou apresentar para vocês, primeiramente, os princípios básicos de fluorescência, o que é a caracterização de cada fluoróforo, o comportamento temporal da fluorescência, como ele se desenvolve, o que são os sistemas FLIN, como faz a parte de excitação e a parte de aquisição das imagens ou do tempo de vida de fluorescência, e a análise global e as aplicações. Bom, começando então com a parte de princípios de fluorescência, a gente começa se perguntando o que é luz, e a gente começa a observar e lembrar que a luz é uma onda eletromagnética, que ela tem todo aí um espectro, certo? Que vai desde os raios gama até as ondas de rádio, e o que a gente enxerga é só essa parte visível do espectro, que vai mais ou menos de 400 nanômetros de comprimento de onda até 700 nanômetros. Então luz nada mais é do que uma onda, só que é uma onda eletromagnética, uma onda de campo eletromagnético. Bom, como eu disse, é uma onda e faz todos os efeitos, por exemplo, de uma onda qualquer, como uma onda do mar, por exemplo, mostrado aí nessa figura no meio. Ele faz difração, faz interferência, todos esses efeitos de onda a luz também faz, certo? No GIF aqui, na animação, a gente mostra uma onda eletromagnética com o campo elétrico em uma dimensão e o campo magnético em outra dimensão, e isso é luz. Por que a gente está falando disso? Porque a gente vai fazer uma pergunta primeiramente, como que a luz interage com a matéria? Bom, matéria em geral são átomos e átomos são cargas. E a luz é um campo eletromagnético, certo? E é um campo oscilatório no tempo, certo? E é através da interação de matéria com luz, ou seja, cargas mais átomo, que acontece uma transferência de energia e é onde a gente consegue observar o comportamento da interação da luz com a matéria. Quando eu coloco, por exemplo, aqui nessa animação, estou mostrando um átomo, certo? Colocado em um campo elétrico de intensidade variável. E o que acontece com essa carga elétrica desse átomo é exatamente que ela expande e volta, dependendo do campo elétrico aplicado. E é esse tipo de interação que acontece quando a luz passa pelos átomos. A luz basicamente é essa onda de campo eletromagnético, e o que a gente vê é exatamente esse tipo de comportamento nos átomos, que são cargas. Então, essa é basicamente a interação de luz com a matéria. Agora, essa luz pode excitar esse átomo, excitar essa molécula. Como que isso acontece? É o que a gente chama de excitação eletrônica. Aqui eu trago três modelos atômicos para a gente poder observar como que essa excitação eletrônica acontece. No primeiro modelo, o modelo de Bohr aqui, a gente tem o núcleo de um átomo, por exemplo, e os elétrons em volta, e a gente vai ver o que acontece quando essa luz interage com esse átomo e acontece esse fenômeno de excitação eletrônica. Do mesmo modo, a gente tem aqui o modelo de escada, de níveis de energia, e o modelo de densidade de elétrons, que é basicamente o modelo de densidade de carga que eu mostrei no slide anterior. Quando a luz interage com os modelos, com a matéria, e vou olhando para esses modelos, esse raiozinho verde que a gente vê aqui está mostrado como se fosse representando a luz, e o que acontece é que quando ele interage com esse átomo, ele pode ocorrer o que a gente chama de excitação eletrônica. Então, esse elétron é promovido para um estado superior nas camadas de energia, ele torna-se mais energético, e a partir daí ele demora um tempo e vai decair de volta. Quando ele decai, ele emite outro sinalzinho aqui, que a gente vai ver um sinalzinho laranjinha saindo daqui. Esse sinalzinho é realmente a fluorescência que a gente vai estar interessado depois desse tempo, depois disso aqui, e o tempo que a gente está interessado é realmente o tempo que esse elétron demora para decair de volta para o seu estado fundamental. A gente vai observar isso nos três modelos, o que acontece, e a gente vê exatamente essa promoção do elétron de acordo com o fóton que incide, esse fóton luminoso, e o retorno dele para estados fundamentais. A gente vê, por exemplo, no modelo de densidade, a gente vê a carga aumentando e depois a gente vê a distribuição de carga diminuindo. Isso é realmente o que a gente chama de excitação eletrônica. Esse é o primeiro passo para a gente ter a fluorescência acontecendo e o tempo de vida de fluorescência que a gente vai poder medir nessa aula ainda. Bom, para exemplificar um pouco melhor a fluorescência em uma molécula, por exemplo, a gente tem o diagrama de Jablonski, que é um diagrama muito conhecido, certo? Onde a gente tem aqui, primeiramente, o estado fundamental, nível singleto, certo? Onde a gente tem aqui os spins dessa molécula, desemparelhados e tudo mais. E quando a gente incide um fóton, a gente dá uma energia para essa molécula e o que a gente vê realmente é essa promoção desse elétron. Essa promoção está representada para quando ele sai do estado fundamental e vem para um estado excitado, S1, certo? O elétron que estava no primeiro estado aqui, ele passa a ser promovido e agora ele está no estado superior. Como que ocorre essa promoção? Como eu falei, essas setas aqui estão representando os fótons que estão incidindo nessa molécula, quando essa molécula absorve esses fótons, certo? E ele passa do estado, então, fundamental para o estado excitado. Pode ser, então, por uma energia alta, certo? Energia alta está sempre ligada a comprimento de onda baixo, por isso que essa seta aqui está até na cor violeta, certo? Então, ele pode passar para esse nível superior por um fóton ou por uma absorção não linear de dois fótons, que é quando dois fótons de baixa energia, como eu estou mostrando aqui, a energia dele não é suficiente sozinho para chegar até o estado excitado, ele para mais ou menos no meio. Quando esse fóton, esses dois fótons são altamente localizados no tempo e no espaço, pode acontecer, existe alguma probabilidade de acontecer, esse tipo de absorção, certo? Isso aqui a gente vai sempre chamar de absorção, seja por dois fótons ou seja por um fóton, isso é realmente a molécula absorvendo esse fóton que incidiu. Lembrando de novo dos slides anteriores, é quando aquela distribuição de carga da molécula, ou do átomo, como a gente viu, vai absorver e promover o elétron para outro estado. Essa promoção demora mais ou menos 10 a menos 15 segundos de tempo para acontecer quando você incide o fóton, quanto tempo ele demora para absorver, para promover esse elétron? Na ordem de Fentos segundo. Enquanto a partir daí então, quando esse elétron foi absorvido, esse fóton foi absorvido, a gente tem então uma relaxação vibracional, onde esse elétron que foi promovido, ele vai relaxar vibracionalmente até o nível de estado excitado mais baixo, e essa relaxação vibracional demora aí da ordem de 10 a menos 12 segundos, ou seja, pico segundo. A partir desse momento, o elétron está pronto já para decair para o estado fundamental, e é nesse tipo de decaimento que a gente está interessado. Ele pode decair por conversão interna, que é uma conversão não radiativa, enquanto só vibracional, só emitindo calor ou alguma coisa desse tipo, ou então ele pode decair radiativamente, que seria essa outra constante aqui de radiativamente. Emitindo então um fóton, nesse caso aqui eu coloquei na cor verde, que é um fóton em geral menos energético do que o estado que entrou, certo? E é isso aqui que é o que a gente chama de fluorescência, é nisso que a gente vai estar interessado. Bom, e essa fluorescência dura da ordem de nanosegundos, 10 a menos 9 segundos, e é isso que a gente vai medir daí em diante. Para caracterizar os fluoróforos, eu começo mostrando o que é esse espectro aqui, que a gente chama de espectro de absorção e fluorescência dessa molécula. O absorção está aqui em azul e fluorescência está aqui em vermelho. O que mostra esse gráfico? É, em comprimento de onda, por exemplo, em energia do fóton, como se fosse, quais fótons essa molécula é capaz de absorver para promover esse elétron. Então, aqui o que está mostrando esse gráfico é que realmente, em 400 nanométricos, que é mais ou menos uma cor entre azul e violeta, esse fóton tem alta probabilidade de ser absorvido, ou seja, esse elétron tem alta probabilidade de passar a um estado excitado. E, assim que ele passou para esse estado excitado, ele pode, então, decair não radiativamente, como a gente já viu, ou radiativamente. Quando ele decai radiativamente, o que a gente observa é a fluorescência, e ele decai nesses comprimentos de onda aqui. Por exemplo, isso aqui é uma molécula de clorofila em metanol, e eu resolvi dar esse exemplo porque é muito fácil de observar, por exemplo, o fenômeno de fluorescência nas plantas, por exemplo, que tem muita clorofila, uma folha de planta tem muita clorofila, e quando a gente irradia, por exemplo, com uma luz azul, que a gente pode ver no fundo aqui, a gente vê realmente essa cor vermelha na folha da planta, que é nada mais do que a fluorescência dessa folha. Bom, para características de fluoróforos, eu dividi entre fluoróforos exógenos, que são fluoróforos que não estão presentes no nosso corpo, que são fluoróforos sintetizados, e fluoróforos endógenos, que são fluoróforos nativos das células. Nessa característica, nessa classe de fluoróforos exógenos, a gente tem aí todos esses aqui, por exemplo, os alexas, e tem outros mais ainda, eu só quis mostrar os alexas, para a gente ter uma noção do que é cada característica de cada fluoróforo, característica única. Bom, a primeira característica de um fluoróforo é o que eu mostrei anteriormente para a clorofila, que é o intervalo de absorção e de fluorescência. Então, qual fóton, qual o comprimento de onda, qual a energia da luz que eu vou dar para essa molécula, para que ela absorva e tenha aí a sua promoção dos elétrons, e depois volte a emitir uma fluorescência? Bom, então aqui, por exemplo, como eles são fluoróforos todos sintéticos, eles têm várias bandas de excitação, por exemplo, em 495, e emissão, por exemplo, em 519. Nesse caso, do alexa fluor 488. Para o alexa 532, o intervalo de excitação é 531, enquanto o intervalo de emissão é de 554. E assim por diante, para todos esses alexas, a gente vê que tem, que é possível fazer, sintetizar fluoróforos que absorvem desde o comprimento de onda do visível até o infravermelho, e ainda a gente pode expandir esse intervalo aí de absorção e de fluorescência. Então, isso é uma das características que são únicas de cada fluoróforo, o intervalo de absorção e de emissão dessa fluorescência, ou absorção desse primeiro fóton. Outra característica única desses fluoróforos é o que a gente chama de coeficiente de extinção. É uma medida que tem aí uma unidade inversa de centímetro vezes mol, certo? E o que essa medida dá para a gente é basicamente a probabilidade desse fóton ser absorvido. O que isso quer dizer? Dependendo da concentração ou do comprimento de caminho que essa luz faz dentro da região aí onde tem o fluoróforo, quantos fótons ela absorve a partir de um bando de fótons que eu entreguei para ela. Por exemplo, se eu entregar cem fótons para essa molécula, ela vai absorver quantos fótons e quantos fótons vão passar reto dependendo da concentração que essa molécula está naquele meio. Então, isso é uma característica única para a absorção de fótons. Existe uma outra característica única para a fluorescência dos fótons. Quando aquele fóton, eu falei, ele é absorvido, esse elétron promovido, lá pelo diagrama de Jablon, que eu mostrei anteriormente, ele pode decair, por exemplo, não-radiativamente ou ainda-radiativamente, certo? Ainda assim, ele pode transferir essa energia, passar para um estado tripleto, por exemplo, citado, e depois decair, fazendo então o que a gente chama de fosforescência, mas ele tem essa probabilidade. Se 100 fótons foram absorvidos, quantos fótons em porcentagem vão decair com fluorescência? Bom, então, o que a gente observa aqui, por exemplo, para o Alexa Fluor 488, a gente tem uma eficiência quântica de fluorescência de 0,92, ou seja, 92% dos fótons que foram absorvidos vão emitir, vão decair, então, em forma de fluorescência. Enquanto, por exemplo, para o Alexa Fluor 555, só 10% desses fótons vão realmente decair em forma de fluorescência. Como essas características são únicas de cada fluoróforo, a gente pode calcular uma característica de máximo brilho. Máximo brilho do quê? De fluorescência. Por quê? Porque a gente faz uma conta que é, basicamente, a multiplicação do coeficiente de extinção, que é o quê? A probabilidade de dado um fóton ele ser absorvido por essa molécula, vezes a probabilidade desse fóton que foi absorvido decair como fluorescência, porque ele pode ou não ser absorvido ou passar reto naquela molécula ou ainda, a partir do momento que ele for absorvido, ele pode decair de outras maneiras. Então, esse máximo brilho é a multiplicação dessas duas características e ele vai mostrar para a gente quais desses fluoróforos têm mais brilho de fluorescência, quais desses fluoróforos têm maior fluorescência. Então, o que a gente observa aqui, por exemplo, é que o Alexa Fluor 546 e o Alexa Fluor 647 são os mais fluorescentes, são 89.000 e 88.000 de brilho de fluorescência, que são realmente os que têm ou maior eficiência quântica de fluorescência, no caso aqui, 0.66 e 0.79, ou maior coeficiente de extinção, que no caso aqui para o Alexa Fluor 546, 112 ou 270.000. Bom, além disso, a gente vai ter também as características únicas de fluorescência para cada fluoróforo endógeno. Então, para cada fluoróforo endógeno, a gente também tem essa característica única de fluorescência. Por exemplo, nos fluoróforos que são nativos do nosso corpo, por exemplo, a gente tem aí o triptofano, a citocreatina, colágeno, o NADH e o FAD, que são aí carregadores de elétrons do ciclo de Krebs, por exemplo, os ácidos graxos, a vitamina A, derivados de perfilina. Esses aqui são o que eles constituem, por exemplo, aminoácidos, ou fibras, ou no caso da DHA e do FAD, que vai ser muito importante para a gente no decorrer das coisas. O que eles são dentro dos constituintes biológicos? Bom, a gente vai ter novamente os intervalos de fluorescência como característica única desses fluoróforos, por exemplo, aqui o NADH e o FAD, eles absorvem de 330 até 380, o NADH, e floresce de 440 a 470 nanômetros, e o FAD, por exemplo, absorve 350 até 370 e floresce de 480 a 540, por exemplo, certo? Esses são os intervalos de absorção e de emissão desses fluoróforos. Bom, a gente tem também como mostrar o coeficiente de extinção desses fluoróforos, a gente vê que eles são muito variados, por exemplo, os derivados de porfirin podem ir de 5 a 450 mil, e em alguns casos a gente nem tem esse valor na literatura ainda, não foi considerado, não foi conseguido calcular, por exemplo, o valor para a citokeratina, certo? Isso é do coeficiente de extinção, que de novo é a parte de absorção desse fóton, certo? E a eficiência quântica de fluorescência, que também nem todos aí tem calculado, por exemplo, colágeno e a citokeratina não tem como calcular, então a gente tem, por exemplo, do NADH e do FAD 0.10, 0.20 respectivamente, e o máximo que a gente chega aqui são nos ácidos gráficos ou nas derivadas de porfirina, que chega a 0.4. A gente vê que é muito diferente, por exemplo, do que a gente viu de fluoróforos exógenos lá atrás, no slide anterior. O que isso mostra para a gente? Que realmente quando o fluoróforo é sintetizado para ser uma molécula fluorescente, ele é muito mais eficiente na parte de fluorescência do que os fluoróforos endógenos que a gente já tem, são nativos do nosso próprio corpo. A gente pode ainda calcular o brilho máximo desses fluoróforos em relação à fluorescência, certo? E a gente vê aí, por exemplo, que, de novo, as proteínas, as derivadas de porfirina são aí na ordem de 180 mil, enquanto o NADH e o FAD são aí na ordem de 1690, 2340, por exemplo, em relação a máximo brilho. Bom, isso são as características de cada fluoróforo. O que cada fluoróforo tem de único em relação ao outro? Se você pegar todas essas características, intervalo de fluorescência, de emissão, coeficiente de extinção e eficiência quântica, você vai ter poucos fluoróforos nessa condição exata igual ao outro, por exemplo. Bom, aqui eu trago só para mostrar um espectro de absorção e um espectro de emissão desses fluoróforos endógenos, por exemplo. Então, a gente vê que na absorção a gente tem aqui o triptofano absorvendo em torno de 225, enquanto o NADH está absorvendo aqui o NAD+, por exemplo, está absorvendo aqui em relação a 275 nanômetros e aqui perto de 350 o NADH, o colágeno, a elastina e a flavina também, que é o FAD, também absorvem e o FAD também vai absorver lá perto de 450 até 500 nanômetros. Já para emitir esse fóton, ele tem aqui uma banda de emissão do triptofano em 340, do colágeno em 380 e assim por diante. Bom, vamos para a parte de comportamento temporal de fluorescência. O comportamento temporal de fluorescência, de novo, pelo diagrama de Jablons, que ele está relacionado aqui então a essas duas constantes de decaimento, certo? O não-radiativo e o radioativo. E basicamente, como que a gente calcula o comportamento temporal de fluorescência? É pela variação de moléculas excitadas no tempo. Aqui a gente vai entrar na parte pouquinho matemática, basicamente, é só que a variação do número de moléculas no tempo, ela é proporcional ao número de moléculas que a gente tem, certo? Então, a variação de número de moléculas no tempo proporcional ao número de moléculas que a gente tem, vezes a constante radiativa e não-radiativa dessa molécula poder ou não fazer decair de um estado excitado para um estado fundamental de forma radiativa ou não-radiativa. A gente vai chamar essa constante, a soma dessas constantes de 1 sobre tal e esse vai ser o tempo de fluorescência que a gente vai ter porque quando a gente faz a integral dessa equação diferencial, a gente vai ter aqui realmente esse tipo de solução que é uma exponencial decrescente no tempo com essa constante tal de decréscimo. Bom, a gente tem que lembrar ainda que um único fluoróforo pode apresentar diferentes tempos de vida devido a interações entre as próprias moléculas ou entre as próprias moléculas e o meio e então o que a gente vai medir na verdade é realmente uma fluorescência dependente do tempo que tem aí n exponenciais decrescentes, certo? Um exemplo disso, por exemplo, é nessa medida, isso é uma medida real de tempo de vida de fluorescência onde a gente tem aqui a fluorescência decaindo no tempo, certo? Para um fluoróforo e para outro, por exemplo, e a gente vê claramente aqui duas composições exponenciais. Uma composição exponencial de tempo de decaimento curto, ou seja, decai muito rápido, certo? Que está em geral ligado a estados ligados dessa molécula e uma constante de decaimento exponencial longo, onde a gente vê essa reta aqui, por exemplo, que está relacionado a moléculas livres no meio, por exemplo, certo? Então, nesse caso, a gente teria esse n aqui do decaimento de fluorescência igual a 2, seriam duas exponenciais decrescentes, ou seja, uma bi-exponencial para decaimento de fluorescência. Bom, como que funciona então os sistemas FLIN que vão medir esse tempo de decaimento, certo? Os sistemas FLIN dependem então do que? Da absorção dessa molécula, depois da relaxação vibracional, como eu disse, e da fluorescência. Tudo isso é de 10 a menos 15 até 10 a menos 9 segundos. E isso tem que ser medido de forma que você consiga medir várias fluorescências seguidamente. bom, para fazer isso então, o que a gente vai fazer é realmente usar laser pulsado, o ideal é entre picosegundo e nanosegundo. O que é o laser pulsado? É essa figura aqui. É um laser que pulsa e volta e não emite mais luz. Emite luz e não emite mais luz. E assim sucessivamente. A taxa de repetição desse laser é o que a gente chama de taxa de repetição e a potência média fica mais ou menos baixa em geral para esses lasers. E a gente tem também a largura do pulso que é o quanto tempo esse laser permanece ligado. Apesar de ser muito pouco tempo como eu disse aqui idealmente entre picosegundo e nanosegundo a gente vê que esses lasers permanecem um tempo curto ligado. Além disso a gente vai ter também um método de aquisição porque com o laser a gente excita o fluoróforo e depois a gente tem que aquisicionar esse dado. Trazer para dentro do computador para a gente poder realizar as medidas. Isso a gente faz a partir de uma PMT que é uma fotomultiplicadora e ela tem um ganho por exemplo de cada um fóton que entra nela ela é capaz de gerar 10 a 8 elétrons por exemplo e ela em geral deve ter uma resolução temporal de 200 até 400 picosegundos de ordem. Bom como funciona essa fotomultiplicadora? basicamente o fóton que é incidente aqui bate em uma placa e gera um elétron por efeito fotoelétrico. A partir daí esse elétron ele é acelerado e multiplicado nessas placas e aqui a gente vai fazer então a nossa medida. Essas placas multiplicadoras vão de ganho da ordem de 300 até quilovolts. Certo? Bom como que é então as medidas de um sistema Flynn? Bom a gente falou da excitação que é o laser pulsado e agora a gente vai para a parte de aquisição. Na parte de aquisição o mais comum é o que a gente chama de TCSPC que é realmente o Time Correlated Single Photon Counting. O que é isso? Contar realmente um fóton por vez. Nesse caso a gente dá um pulso de laser e conta quanto tempo levou até esse fóton chegar. Dá um outro pulso e conta quanto tempo chegou. Dá um outro pulso e conta. E a partir dessa contagem a gente faz um histograma de distribuição e mostra aqui a fluorescência para esse pulso. Nessa animação a gente vê exatamente os fótons chegando e sendo aquisicionados e vendo realmente o decaimento dessa fluorescência e como a gente coloca aqui na escala log a gente vê que realmente é uma linear. Ou seja uma exponencial única nesse caso. Esse tipo de técnica ele é muito utilizado porque os lasers pulsados eles conseguem pulsar em uma taxa de repetição de megahertz 20, 80 megahertz o que leva a 20 mil pulsos ou 80 mil pulsos por segundo o que deixa essa medida muito rápida apesar de ser muitas medidas subsequentes 80 mil medidas em um segundo. Outro modo de detecção é o que a gente chama de gate detection. Nesse modo a gente vai dar um pulso e observar em vários gates em vários padrões aqui a fluorescência temporal. se a gente fixar a demora ou delay entre o gate abrir e fechar e o próximo gate por exemplo é como se a gente filmasse o tempo de vida de fluorescência. A gente fica olhando para aquele tempo de vida e filmando ele no decaimento todo. A gente vai ver a fluorescência subindo e depois realmente descendo. Outro modo de aquisição muito mais simples é você pegar só uma amostra desse tempo. Você deixa a sua aquisição em um intervalo fixo de tempo e pega sempre aquele intervalo por exemplo depois do laser pulsar eu pego depois de 2 segundos e aí você vai olhar sempre a intensidade da luz que está chegando e você tem uma noção da curva não é o método mais preciso mas é um bom método para estimativa de tempo de vida de fluorescência. Um outro método está baseado no domínio da frequência ou na modulação de fase onde a intensidade não é mais um pulso mas sim a luz de excitação é uma luz modulada que ela vai realmente ter maior intensidade ou menor intensidade e quando ela atinge a fluorescência essa fluorescência está aqui representada em vermelho no caso e a gente vê realmente essa diferença de fase entre uma onda de excitação e a onda de emissão de fluorescência e também a diferença de amplitude dessas ondas e a partir daí a gente consegue estimar os tempos de decaimento de fluorescência. Nas imagens de tempo de decaimento de fluorescência por exemplo uma imagem de 1024x1024 pixels a gente vai ver em cada pixel então esses tempos seja o longo e o curto ou vice-versa e em diferentes tempos de decaimento então a gente vê em cada pixel realmente uma função dessa de decaimento de fluorescência. A diferença básica entre fluorescência estacionária e fluorescência dinâmica está ligado a o que você enxerga. bom na fluorescência estacionária a gente pode por exemplo excitar a duas moléculas uma molécula A e uma molécula B com um fóton de incidência e o que ela vai emitir para a gente é realmente fótons de comprimento de onda ou seja de cores diferentes então a gente vê o espectro de emissão da molécula B ou o espectro de emissão da molécula A sendo realmente excitadas com o mesmo fóton então aqui no estado estacionário a gente praticamente diferencia moléculas a molécula A da molécula B na fluorescência dinâmica ou seja no que a gente tem de tempo de vida se a gente excita uma molécula A de novo e ela está livre no meio por exemplo a gente tem um tempo de decaimento 1 agora se a gente excita essa mesma molécula e ela está ligada a uma molécula C sendo que essa molécula C floresce ou não qualquer uma das opções é válida o tempo de vida dessa molécula A medido ela muda então o que a gente tem são de novo esses dois tempos de decaimento ou seja a molécula A sozinha ela decai nessa nessa faixa por exemplo e a molécula A mais a molécula C ela decai mais rápido porque ela está ligada com essa molécula C então na diferença entre tempo de vida e fluorescência estacionária a gente vê que a gente pode medir ou duas moléculas ou a mesma molécula em relação ao microambiente que ela se encontra bom só para terminar então a gente vai passar para as aplicações basicamente as aplicações estão em todos os campos desde a engenharia de materiais até a biologia até a medicina o que a gente mais vai focar daí em diante na quina biofotônica por exemplo é realmente a caracterização desse tecido com auto fluorescência para a detecção de tumores ou seja para fazer diagnóstico ótico mas tem aí uma gama muito grande de aplicações uma das aplicações mais importantes realmente é o que a gente chama de fling frete esse frete é basicamente você tem duas moléculas ligadas ou estão muito próximas e quando você nesse diagrama de Jablonski você incide um fóton numa molécula que a gente vai chamar de doador esse fóton ele é ele é eletro promovido e existe uma transferência de energia de forma não radiativa para uma outra molécula e você vai medir então a fluorescência dessa molécula ou o tempo de vida de fluorescência que leva o doador para florescer a partir daí a gente consegue calcular tanto a eficiência de transferência de energia dessas moléculas ou então o que é mais importante às vezes é realmente o raio de ação o que isso quer dizer a gente consegue medir a distância entre uma molécula e outra pelo tempo de vida e pela interação que a gente vai chamar de frete então isso é uma aplicação muito utilizada em geral e muito útil para muitas coisas bom com isso eu termino essa primeira parte dessa aula e gostaria de agradecer deixar o meu e-mail aqui para contato e na próxima aula o que a gente vai falar é realmente do funcionamento do sistema que foi desenvolvido aqui no nosso laboratório e que vai ser mostrado como funciona o sistema como se liga como se liga como faz a aquisição e tudo mais obrigado obrigado